Todos, com os pensamentos em Deus, declaro abertos os trabalhos da Sessão Judiciária Ordinária de 11 de março de 2019, desculpem, do EGRES-TREP-UI. Senhor secretário, para proceder à leitura da sessão anterior. São duas atas, senhor presidente, a ata da 19ª sessão, ambas realizadas no dia 26 do mês de fevereiro do ano de 2019, sob a presidência do desembargador Francisco Antônio Paz Landim Filho, com a presença dos demais membros da Corte. Na 19ª sessão foram julgados três recursos eleitorais, um embargo de declaração na RP 060181291 e uma prestação de contas. E na ata da 20ª sessão foram julgados 15 processos administrativos. O processo administrativo 060185358 foi retirado de pauta e, na ocasião, o desembargador Pedro apresentou o relatório circunstanciado do 45º encontro de colégio de corrigedores. Nada mais havendo a tratar, dê o excelentíssimo senhor presidente por encerradas as sessões. Em votação, sem impugnação, declaro aprovada a ata que vai duplicar de assinada por mim. Expedientes da secretaria. O ofício da presidência, a sua excelência o senhor doutor José Gonzaga Carneiro, convocando para participar da sessão de 12 de março de 2019, para participar do julgamento dos embargos de declaração na AIG 060666615, mecê da declaração de suspeição do doutor Astrogildo Mendes de Assunção Filho. Obrigado. Passo para o programa do processo número 1 da pauta, para a sessão de contas número 76-24-017. Teresina, requerentes Partido Popular Socialista, diretor estadual do Piauí, Antônio José de Moraes Souza Filho e Maria Simone Mendes Fortes, advogada de VAR José dos Santos, requerentes Celso Henrique Barbosa Lima, Laine Inara Santos Costa, Mário Rogério da Costa Soares, e Anandias Fernandes Souza, advogado Ítalo Renato Arruz de Oliveira, requerentes João Bosco Medeiros, relator, eminente de exceder ao doutor Donel Santos Rocha Sobral, que tem a satisfação de passar a palavra. Bom dia, senhor presidente, os demais padres, senhor procurador regional, senhor secretário, advogado, servidores, relator no sistema, senhor presidente. Ao eminente procurador regional eleitoral para aparecer. Advogado. Me desculpe. Nossa Excelência tem 10 minutos para sustentuar a um ente. Senhor presidente, bom dia a todos. Senhor procurador eleitoral, senhores eventuais, senhor secretário, nobres membros dessa corte, quero saudar em nome do do recém-impossado, um advogado aqui presente, que representa muito bem a ordem dos advogados do Brasil, doutor Pedro, demais membros dessa corte, senhor relator. em princípio, em princípio, inicialmente, eu gostaria de requerer a juntada de um documento que me chegou em mãos no último final de semana, que eu protocolei hoje, e já passei para as mãos do senhor relator. No processo, em pauta, dois itens foram suscitados. Teve que o tanto procurador, uma cozin, disseram que houve omissão, quando se trata do item do valor de aluguéis, o item 1.1, e sobre umas taxas de, no valor de R$ 84,00, a taxa debitada pela Caixa Econômica Federal, são débitos autorizados, aqueles débitos que o próprio banco já venham, já debita imediatamente, porque você é forçado a autorizar a fazer isso, e de R$ 111,00 do item 1.9, também, referente a material de material de expediente feito junto à papelaria universitária, devidamente comprovado com CNPJ, nota fiscal e tudo. O contrato de aluguel da sala onde funcionava a sede do partido, ele funcionou até fevereiro. quando chegou no final do mês, foi feito um distrato, que é exatamente o que nós juntamos no processo, porque não estava no processo. Então, a partir de março, deixou de existir as despesas com aluguéis. Por isso, o partido não prestou conta, e nem poderia. primeiro, ele não tinha recurso para isso, porque o partido não recebeu nenhum recurso. E, segundo, não existia mais o contrato de aluguel, dado o distrato ora juntado. Nas manifestações que a gente fez, o partido fez, as folhas 106 a 108, ele requereu exatamente esse tipo de comprovação, que ele disse que simplesmente não existia mais aluguel de salas, mas ele deixou de juntar o distrato, comprovando que, a partir daquela data, não existia. E a gente tomou conhecimento somente agora. E que isto, a gente requer que seja sanado essa irregularidade, dado a juntada desse novo documento. Quanto às taxas que aqui o Ministério Público e o Cossinho também disseram que não foram identificadas através de CNPJ, de tudo, está devidamente identificada foi exatamente esse débito de 84 foi no dia 13 de 1 de 2016, conforme o extrato bancário que está no processo. Entendeu? Foi um débito autorizado, a própria Caixa Econômica foi quem efetuou o débito. E as folhas 42 e 43 também está no dia 15 de março houve exatamente o débito de 111,90 foi referente ao material de expediente adquirido junto à papelaria universitária devidamente anexado às cópias da nota fiscal com CNPJ tudo devidamente sanado. Essas coisas estão as folhas 161 a 163. Devido a essa nova juntada de documentos em que se requer seja aceito requer também que as contas sejam sanadas essas irregularidades visto que dos itens apontados apenas os dois itens estavam com irregularidade por falta de comprovenção. É o que se requer, excelência. É o menino procurador regional para aparecer. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos membros desta igreja corte, excelentíssimos senhores advogados, senhoras advogadas, senhoras eventuárias, senhores eventuários, cidadãs e cidadãos que acompanham a sessão da corte por meio das redes sociais na web. Bom dia a todas as pessoas. Trata-se de prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2016 do Partido Popular Socialista PPS, o seu diretório estadual do Piauí, na qual foram detectadas irregularidades e omissões pela coordenadoria de controle interno COSIM deste tribunal, as quais foram inicialmente ressaltadas na informação para eliminar que demora as folhas 99 dos autos. O Partido em resposta à solicitação juntou às folhas 106 a 116 certidões demonstrativos e parecer de sua comissão executiva. A COSIM por sua vez exaurou parecer de diligência às folhas 139 a 12 e 141 novamente solicitando esclarecimentos e novos documentos para verificar a regularidade das contas. a agramiação por sua vez juntou novos documentos às folhas 151 a 183 e no parecer técnico conclusivo que repousa às folhas 187 a 196 a COSIM opinou pela desaprovação das contas por causa da persistência de duas irregularidades. A primeira constante no item 1.1 trata-se da omissão de valores referentes à despesa com a locação do imóvel onde funciona a sede do partido e a segunda irregularidade constante no item 1.9 do citado relatório consiste em que a agramiação não apresentou os comprovantes dos gastos e dos pagamentos referentes aos débitos que existiam apontados nos estratos bancários da conta ou dos recursos. Os autos vieram à Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou pugnando pela desaprovação das contas na esteira do entendimento exarado pela Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal. As folhas 203 a COSIM no mesmo parecer técnico verificou a irregularidade no recebimento de recursos financeiros sem identificação do CPF dos doadores irregularidade de ESC que constava no item 1.7 do relatório conclusivo sem mencionar a referida falha na parte conclusiva ou seja a conclusão do órgão técnico não condizia totalmente com os fundamentos do parecer apontou duas irregularidades na conclusão mas na verdade analisou três a que faltou ser destacada pontuada na conclusão final foi esta ausência de identificação do CPF dos doadores de recursos financeiros então a relatoria determinou que a COSIM se manifestasse acerca da controvérsia e a COSIM manifestou essas folhas 205 dizendo que referida irregularidade de fato não havia sido sanada ou seja a falta de identificação dos doadores do partido e que de fato houve um equívoco a não reproduzir na parte final do parecer final então são as duas irregularidades dos itens 1.1 e 1.9 e esta outra relativa a não identificação de doadores que consta no item 1.7 então são três itens 1.1 1.7 e 1.9 do relatório conclusivo que constituem a controvérsia nesse presente caso então a agramiação tinha o dever de comprovar as doações recebidas por meio da indicação do CPF ou do CNPJ isso em conformidade com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 23.464 de 2015 mais precisamente na regra esculpida no seu parágrafo segundo do artigo oitavo tratos de providência que visa a prevenir a recepção de recursos da parte de fontes legalmente vedadas então embora conste o nome das doadoras não é possível confirmar o CPF e não consta nem nome nem o CPF em um dos comprovantes de doação no imposto de 280 reais é uma irregularidade insanável que macula a credibilidade do procedimento então diante de todo o exposto e em que pese mesmo em se aceitando a juntada extemporânea da comprovação relativa às despesas com locação que é o que o ilustre causídico tratou na tribuna ainda assim existem duas outras irregularidades e uma delas insanável que é a omissão da identificação dos doadores que restam sem qualquer estarecimento de tal maneira que a procuradoria ao tempo que se manifesta pela inclusão do item inicialmente omitido pela COSIN que é o 1.7 ausência de identificação dos doadores no presente julgamento e ratifica o parecer pela desaprovação das contas conforme já se manifestou por escrito nos autos é o parecer excelência a eminente a eminente relator para o voto obrigado presidente presidente tem um bem assentado aí pelo advogado e agora pelo procurador é a parte apresentou na data de hoje não é protocolo de 1808 agora às 8 horas e 1 minuto não é esse pedido de juntada de documento que seria esse termo de encerramento de contrato de locação comercial de extrato do aluguel que se refere a uma das irregularidades mencionadas nos autos mas aí eu estou aguentando aqui de ofício uma preliminar de impossibilidade juntada desse documento em fase recursal a petição nem sequer chegou a mim na verdade isso aqui é uma cópia que o advogado tirou e deixou mas formalmente nem chegou mas eu estou aqui com ela vendo o conteúdo tem o protocolo no caso aqui da repartição e tudo mas eu não estou aguentando essa preliminar de impossibilidade de juntada porque a agremiação partidária teve ciência e foi intimada por duas vezes para apresentar esse documento sanar essa irregularidade lá no primeiro momento na informação preliminar a folha 99 ele se manifestou e não juntou não foi nem questão que não se manifestou se manifestou juntou alguns documentos mas não juntou isso e depois teve um relatório de diligência mais uma vez foi intimado se manifestou também não juntou e não disse que havia esse documento pendente não estava sempre tentando justificar essa falha e depois veio aparecer conclusivo manifestação do procurador depois eu abri nova prazo em relação a esse 1.7 que é a questão dos CPFs doação não identificada na verdade são três e regularidade não só duas como sustentado na tribuna então senhor presidente sem maiores delongas eu não estou estou voltando pela impossibilidade de juntada deste documento intitulado termo de encerramento contrato de locação comercial como voto eminentes para pedindo uma sede cumprimento senhor presidente eminentes pares ligam procurador senhores servidores e ouvintes as redes sociais que ora assistem a sessão senhor presidente me chama atenção porque a parte teve várias oportunidades de efetuar a juntada desse documento apesar de se tratar de um documento de importância para demonstração comprovação das apreciações de contas mas a juntada extemporânea já muito em cima dificulta a apreciação e até pode adiar esse julgamento eu acompanho dentro do relator terminando o doutor Paulo Roberto bom dia senhor presidente senhor presidente eu também acompanho eminente relator o doutor Estravizo do Mendes bom dia senhor presidente bom dia a todos é senhor presidente a jurisprudência aqui da corte em termos de prestação de contas é no sentido de que não é admissível a juntada de documento em fase recursal eu fiquei em dúvida aqui porque nós estamos diante aqui de uma prestação de contas originária aqui né nós estamos julgando a prestação de contas ou seja no processo ainda não não teve o julgamento por nenhum órgão da justiça eleitoral a dificuldade que eu vejo é realmente é essa que o Eduardo Pedro falou porque estamos já na data do julgamento eu já até admiti a juntada de documentos mas uma fase anterior ao dia do julgamento e verifiquem na oportunidade que não havia má fé do prestador de contas mas diante aqui dessa situação realmente fica muito difícil nós admitirmos a juntada de um documento no próprio dia da da sessão de julgamento então com as considerações senhor presidente eu acompanho o eminente relator eminente doutor Antônio Soares senhor presidente e desembargador Francisco Antônio Pai Landim Filho senhor vice-presidente desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo senhor procurador Patrício Noé da Fonseca demais pares senhor decano da corte juiz Paulo Alberto senhor senhores advogados senhoras e senhores servidores que eu os saúdo na pessoa do servidor Raimundo Rodrigues de Souza provindo da regional do trabalho da quinta região da Bahia e lotado no cartório da vigésima nona de Pio Nono demais ouvintes que também os saúdo augurando ao eterno neste início de semana de lutas labores e atividades que conceda a todos saúde paz e trabalho senhor presidente na verdade processo como já se sabe e vossa excelência é mestre na matéria obedece os seus momentos a sua oportunidade oportunização na verdade o juiz pode conceder as partes que regularizem essa luta que eu faça mas não pode ficar a merecer da boa vontade da parte o quando que ela entenda que é cabível aquela providência sob pena de chegar a uma situação em que ter se ia terceiro, quarto e quinto momento para satisfazer aquilo que é determinado inicialmente pelo que acompanho em toto o voto do senhor relator senhor presidente senhor presidente senhores membros a todos que assistem essa sessão de fato a questão aqui em discussão me parece ser um tema que volta e meia retorna aqui a discussão desta corte eu lembro bem aqui naquele processo de São João do Piauí em que foi discutido se um documento poderia ou não ser juntado em fase recursal aqui realmente nós não estamos em fase recursal mas naquela época o doutor Astro Júlio inclusive levantou e lembrou um precedente desta corte sobre a possibilidade sobretudo por estarmos em instâncias ordinárias ainda instância ordinária lembro bem também aqui de um processo sobre minha relatoria em que analisei a possibilidade de juntada de um extrato bancário no qual não constava movimentação financeira e mesmo sendo em fase recursal diante daquela circunstância por entender de que não haveria necessidade de submissão do documento ao setor técnico eu concordei com a juntada do mesmo em fase recursal agora de fato aqui nós não estamos em fase em fase recursal desse processo e sim na instância originária e a priori isso me faria pensar diferente mas por outro lado a particularidade aqui que me torna que me impossibilita de adotar esse entendimento é o momento em que foi feita essa petição que como assentado aqui pelo eminente relator ele sequer formalmente recebeu essa petição digamos no processo ele recebeu aqui das mãos do advogado que de boa fé de forma diligente compareceu e tentou adiantar a documentação ao eminente relator mas nos preocupa não apenas esse caso mas de tornar esse procedimento uma regra no julgamento desse tribunal então assim se esse documento porventura houvesse chegado às mãos do relator sei lá na semana passada ou alguns dias atrás eu certamente que entenderia pela possibilidade de que o mesmo fosse levado em consideração mas diante das circunstâncias pelo fato de sequer o eminente relator ter formalmente digamos assim ter recebido dessa petição a não ser aqui na sessão me faz entender de igual modo pela impossibilidade da juntada se o relator tivesse manifestado favora favoravelmente eu não interferiria nessa prerrogativa dele mas diante dessas circunstâncias realmente eu entendo que não é razoável e não é possível a juntada desse documento nessa fase processual portanto eu acompanho o eminente relator a unanimidade indeferida o pedido de juntada de documento aos autos do processo o salão se continuou com a palavra obrigado presidente continuando a relatado trata-se de prestação de contas do Partido Popular Socialista PPS Diretório Regional do Estado Piauí referente ao exercício 2016 a qual sim lançou o parecer técnico conclusivo as folhas 187 e 196 pela desaprovação das contas em razão da constatação das seguintes irregularidades a omissão de despesa com a locação do imóvel onde funcionou a sede do partido b recebimento de recursos financeiros sem identificação do CPF sem MPJ do doador e c ausência de comprovante de gastos e pagamentos alusivos a déptos constantes dos estados bancários da conta outros recursos passemos então a apreciação individualizada das falhas elencadas pelo órgão técnico primeira omissão de valores referentes a despesa com a locação de imóvel onde funciona na sede do partido item 1.1 sobre esse ponto a COSIM registrou que realizando a conferência dos documentos fiscais e extratos bancários constatou-se o pagamento de despesa com aluguel no período de 20 de janeiro de 2016 a 19 de fevereiro de 2016 sem no entanto apresentar notas explicativas sobre como foi realizado o pagamento dessa despesa nos demais meses de 2016 logo houve na espécie omissão de despesa constituindo uma irregularidade com efeito o termo aditivo do contrato de locação de folhas 4243 com termo final de vigência em 19 de julho de 2017 autoriza a presunção de continuidade com o primeiro do referido pacto no decorrer de todo o ano de 2016 assim sendo o partido apenas comprovou gastos com a locação de imóvel concernente aos dois primeiros meses de 2016 omitindo-se contra a demonstração do pagamento de aluguel nos dez meses subsequentes daquele ano com base no contrato de locação o valor omitido perfaz um montante de cinco mil reais correspondente à locação de imóvel no período de março a dezembro de 2016 irregularidade que compromete a confiabilidade das contas e enseja sua desaprovação nos termos do artigo 46 terceiro ali nas A e B da resolução TSE 23.464 de 2015 e aí eu transcrevo esse dispositivo em literas que eu peço venha para não ler cita ainda aqui também uma jurisprudência nesse mesmo sentido senhor presidente do que interessa de se houve apresentação das contas porém sem os documentos que foram reputados como necessários pelo setor técnico para comprovar sua regularidade a hipótese é de desaprovação aqui é o recurso especial eleitoral 2681-51 da relatoria do ministro Edmar Gonzaga publicado em 12 de abril de 2018 segundo irregularidade recebimento de doações de recursos financeiros sem a identificação do CPF sem o IPJ dos doadores item 1.7 segundo a Cossim da Anás dos Estratos Bancários de Folha 206-207 vez que a agremiação partidária recebeu aportes financeiros sem a identificação dos CPF dos doadores a saber é o Dinho Oliveira dos Santos dois créditos de 40 reais Justina Terezinha Rossi crédito de 200 reais e o outro crédito de 280 reais sem identificação do nome do doador A matéria sobre a análise está prevista na resolução TSE 23.464 que eu também transcrevo esses dispositivos inerentes e da mesma forma peço venha para não ler e continuo acerca desta falha o órgão partidário argumentou que é obrigação das instituições financeiras remeter os estratos das movimentações financeiras dos partidos políticos para a justiça eleitoral Essa legativa não exime o partido da obrigação de comprovar os doadores por meio de CPF ou CNPJ artigo 8º para o segundo da resolução TSE 23.464 No caso constata-se o recebimento de recursos de origem não identificada no aporte total de 560 reais irregularidade grave que conduz a desaprovação das contas e a aplicação do artigo 14 da mencionada resolução que determina o recolhimento desse tipo de recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional Terceira irregularidade não apresentação dos comprovantes de gastos e pagamentos referentes a déptos existentes dos estratos bancários da conta a outros recursos Item 1.9 Constos dos estratos bancários colacionados aos autos despesas efetuadas pelo partido nos montantes de 84 reais e 111 reais e 90 centavos sem os respectivos documentos comprobatórios de pagamento O partido argumenta que o valor de 84 reais refere-se a taxas cobradas pelo Banco Caixa Econômica Todavia não juntou aos autos qualquer comprovação do alegado Quanto ao valor de 111 reais e 90 centavos agremiação afirma como se vê as irregularidades remanescentes no feito somam 5.755 reais e 90 centavos o que representa aproximadamente 78% do valor total da movimentação financeira do partido em 2016 cujo total foi de 7.389 reais e 81 centavos situação que impõe a desaprovação das contas nos termos da mencionada resolução nessa perspectiva impõe-se a aplicação dos comandos da mencionada resolução transcreva aqui novamente esses comandos que eu peço venha para não ler percebe-se desses dispositivos transcritos que esses dispositivos transcritos prevê como sanções ao gremio partidário cujas contas anuais foram julgadas desaprovadas a devolução da quantia considerada irregular acrescida da multa de 20% a incidir sobre aquele montante a respeito dessa sanção de multa em processo de prestação de contas o colenso TSE em resposta a consulta 1396-23-2011 formulada pelo Diretório Nacional do Partido da Social-Democracia PSDB consignou nos termos do voto o ministro Dipe que não é possível a utilização de recursos do fundo partidário para pagamento de multas eleitorais aplicadas por infração à legislação eleitoral de fato totalmente inócua seria a combinação de sanção de multa cujo pagamento se efetivasse com recursos públicos fundo partidário conforme assentado no voto condutor desta consulta admitir que recursos da União possam ser utilizados para quitar débitos com a própria União ou com a Fazenda Pública em razão da aplicação de multas eleitorais seria o mesmo que se permitiu o uso de recursos públicos para financiar a parte de condutos ilícitas já que as cotas do fundo partidário constituem a principal fonte de receita da maioria dos partidos políticos em sumo registros que a devolução do montante tido por irregular passear mediante desconto sem futuros repassos das cotas do fundo partidário sanção extra dissociada pois da multa aplicada com o fluxo no artigo 49 da resolução TSE 23.464 cujo pagamento há de ser efetuado diretamente pelo órgão sancionado por meio de seu recolhimento aos cofres da União no prazo de 15 dias com essas considerações na linha do parecer ministerial estou voltando pela desaprovação das contas do Partido Popular Socialista do Deputado Estadual do Piauí referente ao exercício financeiro de 2016 conforme a legislação de regência determinando por conseguinte a devolução da importância apontada como irregular R$ 5.755,90 valor a ser descontado das costas do fundo partidário pelo período de seis meses a ser destinada a conta única do Tesouro Nacional com a apresentação do respectivo comprovante nos autos da presente prestação de contas ressalto ainda que inexistindo futuro repasse que permita a realização do aludido desconto o pagamento deverá ser feito diretamente pelo órgão partidário requerente e considerando a demonstrada capacidade financeira do órgão partidário aplico a agremiação multa com percentual razoável e proporcional de 5% no valor de R$ 287,79 a ser paga diretamente pelo partido requerente nos modos do artigo 17 parágrafo 2 combinado com o artigo 661 a linha B todos da resolução do TSE 23.464 após o trânsito julgado da decisão oficício dos órgãos nacional e estadual do partido requerente bem como o TSE certificando os teus da decisão com vistas a dar efetividade às sanções aplicadas observe-se que João Bosco Medeiros vice-presidente do PPS diretor estadual do Piauí exercício 2016 veio a óbito conforme certidão de folha 133 portanto não deve constar entre os responsáveis pelo cumprimento deste acordo sendo sucedido por consequência pelo esporte aos sucessores em seguida cumprindo os trânsitos legais determina a devolução do livro razão em anexo ao partido requerente como o voto senhor presidente demador Pedro Nascido acompanho o voto do eminente relator senhor presidente eminente doutor Paulo Roberto senhor presidente acompanho o voto do eminente relator eminente doutor Estratido Mendes presidente eu também vou acompanhar o eminente relator doutor Antônio Soares o relator presidente doutor Tiago Ferre relator senhor presidente a unanimidade conhecida e desaprovadas as contas a prestação de contas na forma do voto relator processo número 2 da pauta prestação de contas número 791-19-2014 Teresina requerente Francisco Gerson Rodrigues Lima advogado José Rodrigo da Santos Neto e outros relator juiz doutor Tiago Mendes Ferre quem tem a satisfação de passar a palavra Santinho senhor presidente eu gostaria que o item 3 também da pauta fosse apregoado para julgamento em bloco processo 3 da pauta julgamento em conjunto por soltação do ex-salvatismo relator prestação de contas número 897-33-2014 6 Teresina requerente Francisco Wagner Pires Coelho advogados Carlos Rocha do coronavírus Coelho e outros relator eminente o ídolo Tiago Mendes de Almeida Ferre excelentíssimo senhor presidente senhores membros renovam os cumprimentos os dois processos tratam-se da mesma matéria que é regularização de contas que foram consideradas julgadas não prestadas referente ao pleito relatório do sistema ou seminente representando o ministério público excelentíssimo senhor presidente excelentíssimo senhor relator demais membros desta igreja corte senhores advogados demais presentes trata-se de dois requerimentos de regularização no cadastro eleitoral de candidatos faltosos na apresentação da prestação de contas de campanha referente ao pleito eleitoral de 2014 o primeiro de número 691 dígito 19 é do candidato Francisco Gerson Rodrigues Lima e o segundo de numeração 897 dígito 33 é o pedido articulado pelo candidato Francisco Wagner Pires Coelho ambos foram candidatos ao mandato de deputado sendo que o primeiro senhor Francisco Gerson Rodrigues de Lima foi candidato a deputado federal e o senhor Francisco Wagner Pires Coelho foi candidato a deputado estadual ambos nas eleições de 2014 eles não apresentaram as contas de campanha respectivas e portanto tiveram julgamento de contas não prestadas com os legais consecutários e na presente oportunidade vem diante da corte pedir a regularização do seu cadastro então conforme pare-se da coordenadoria de controle interno deste tribunal não se constatou nas contas o recebimento de recursos de fontes vedadas de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do fundo partidário destacando o órgão técnico ainda que foi realizada a divulgação da prestação de contas segundo o recibo de entrega ou seja as contas não foram prestadas mas posteriormente foram apresentadas situação em que nos termos do artigo 30 da lei 9.504 de 97 as contas não serão objeto de novo julgamento ou seja mantém-se o julgamento pela não prestação de contas mas a extemporânea apresentação das contas de campanha tem como efeito apenas fins de divulgação e regularização dos candidatos faltosos no cadastro eleitoral ao término da legislatura a fim de poderem livremente causar de seus direitos políticos na integridade então foram cumpridas as formalidades do referido dispositivo legal e da norma regulamentadora expedida pelo tribunal super eleitoral que no caso é o artigo 54 parágrafo 1º da resolução vigente à época 23.406 de 2014 no sentido de que seja regularizada sua situação no cadastro nacional de eleitores então sem maiores delongos excelências a procuradoria regional eleitoral se manifesta pela declaração de regularização no cadastro eleitoral dos senhores Francisco Gerson Rodrigues Lima e Francisco Wagner Pires Coelho é o parecer eminente relator para os votos senhor presidente também sem maiores delongas já que já foi lido o parecido eminente procurador e caminhando no mesmo sentido pedido de regularização contas não prestadas eleição em 2014 parecer da Cossim Ministério Público favoráveis de igual modo manifesto pelo deferimento do pleito com levantamento da sanção imposto pelo artigo 58 ciso 1 da resolução TSE 23 416 de 2014 haja visto o término da legislatura do cargo para o qual o requerente nos dois casos concorreram em 31 que expirou no caso em 31 de 1 de 2019 conforme preleciona o artigo 54 para o primeiro da cidade de resolução nesse sentido é como voto senhor presidente alguma divergência a unanimidade de feridos dos pleitos na forma do autorrelator sem mais a tratar para o dia de hoje agradeço a presença de todos e até amanhã se Deus quiser agradeço a presença de todos a presença de todos a presença Obrigado. 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 Obrigado.